Combinou comigo? Mas ele combina ainda mais com você. E, gente, eu tô chegando aqui na Autope, onde você encontra todas as marcas em um só lugar. E o Rodrigo preparou ofertas especiais pra hoje, não é isso, Rodrigo? Isso aí, Lívia. Eu quero começar com esse Golf TSI Highline 2014, a versão mais completa. Maravilhoso, hein? Teto solar, interior marrom, carro lindo, vale a pena se conferir. Muito lindo. Esse carro hoje tá por R$ 69.900. Nossa, bom, hein? Agora, gente, uma segunda oferta do dia. Olha aqui, um Kicks. Olha que lindo esse carro. Esse carro, Lívia, é um Kicks SL, também versão top de linha. 2017. E o legal desse carro é que ele só tem 38 mil quilômetros rodados. Nossa, novinho, hein? E aqui hoje você vai comprar esse carro por R$ 84.900. Nossa, muito bom, gente. Agora, olha aqui, Honda é Honda. Se você tá procurando aí um CR-V, olha que lindo esse carro. De Honda a gente entende, né, Lívia? Isso aí. Marca boa, garantia. Esse carro é uma CR-V EXL 4x2, versão top de linha também. Teto solar, banco de couro, 2013, por R$ 79.900. Agora, essa última oferta, Rodrigo, você deixa comigo, gente. Vai com a sua. Olha essa super moto CB1000R, gente, 2019, com apenas 17 mil quilômetros rodados. E aqui na Autope, saindo por R$ 59.900. Então, Rodrigo, vem pra cá, não perca tempo, venha conferir essas e outras ofertas aqui na Autope Veículos, onde você encontra todas as marcas em um só lugar.